Eu quero ver a caixa É, tem uma caixa grandona ali, cara Tem, tem uma caixa ali Assim Eles estavam arrastando essa caixa para algum lugar Vocês tem uma ideia de onde é essa direção que eles estão indo? Eles estavam arrastando ela na estrada Da direita para a esquerda Eles estavam indo para o outro lado da estrada, atravessando ela E teve algum problema com eles Eles estavam discutindo ali que parou É uma caixa de madeira Tem uns buraquinhos nela Mas ela está fechada Vocês não escutam nenhum barulho dentro da caixa Como eu sei que as coisas aqui Estão podem ter infectadas Eu vou usar um detectar doença e veneno na caixa Então, tu chega Perto da caixa E tu consegue No caso, tu sente se tem veneno Alguma coisa assim, olha Eu sinto se tem Tu sente que tem alguma coisa ali Algo venenoso Dentro da caixa Eu já... A caixa, ela tem como abrir assim por cima? Tipo, a gente sabe Tem uma portinha na lateral Bem aonde, na parte de trás Onde os goblins estavam se escondendo Uma portinha? É, tipo, tem uma tranca assim Dá para abrir e levantar A caixa Eu já olho para o pessoal Eu tomo um pouco a frente Olho para o pessoal e falo já Aqui, eu não recomendo que a gente toque Que seja lá o que esteja dentro dessa caixa aqui Eu sinto E eu sei Que tem algo perigoso aqui Esteja vivo ou morto Pode prejudicar Para a nossa saúde Se formos abrir isso daqui Tem que ter com muito cuidado É... Eu posso fazer uma ação, Cris? De boa? Pode Pode Eu pego Eu falo assim É, já que nós não podemos tocar Então vamos quebrar Eu pego meu corrente E ataco a caixa Na hora que ele ataca a caixa Eu dou uma corridinha para longe da caixa Que ele pode pular de lá de dentro Tu vai quebrar mesmo, Caixa? Eu quebro, cara Eu nunca espero que não morri Eu vou por aqui para trás também Estou bem perto da caixa Cara, eu vejo que ele vai quebrar a caixa E eu vejo que eu tomo a frente de todo mundo Eu fico, tipo Fico até um pouco na frente do anão Quando ele quebra a caixa, tá ligado? Tipo, vai que debosto Só uma pergunta Quando tu vai quebrar a caixa Na porrada Tu vai quebrar a caixa Tipo, acertar no meio Ou só acertar ali Para arrebentar aquela tranca da porta E deixar a porta abrir e cair A tampa da caixa Ou tu quer realmente quebrar a caixa? Cara, no caso Se eu fosse fazer mesmo Eu ia quebrar ela mais na lateral Não ia bater no meio Tipo, meio na lateral Eu não ia bater no... Abre só um buraco na ela no caso Isso, tipo um buraco na lateral Eu ia bater no meio de lado Ok, eu não vou nem pedir para eu te rolar Tu chega lá perto Com a tua arma Tu dá uma porrada Tu quebra Tu abre um buraco Assim na caixa Um buraco não muito grande Não chega a arrebentar a tampa dela Na lateral Mas já dá para ver o que tem lá dentro Na hora que tu dá uma porrada Voa os pedacinhos da caixa E não acontece nada Mas agora tem um buraco Vocês podem ver o que tem dentro Eu já preparo a magia de resistência Um pouco mais atrás deles Deco Quando tu coloca assim um rosto Lá perto do buraco Meio devagar Tu enxerga uma pequena criatura Um pequeno dragãozinho Verde De coloração verde E ele está meio machucado lá dentro Ele não parece ser perigoso Aí eu lá atrás já falo E aí, está morto? Gente, eu tenho conhecimento de dragão Não sei se eu tenho conhecimento de dragãozinho Não, tu sabe que ele é um dragãozinho E eu falo com o pessoal Gente, tem uma criatura aqui dentro Parece ser um filhote de dragão Cara, na hora que ele fala filhote de dragão Vocês já veem um sorriso Está no meu rosto E eu Deixa eu ver, deixa eu ver E eu vou correndo Eu me aproximo mais rápido Porque o moço está quase caindo no chão Para chegar na caixa A Merida sai correndo lá de trás Porque ela estava preparando magia Caso acontecesse alguma coisa Ela sai correndo Quase tropeçando no caminho Mas não cai Ela chega lá Cara, tu também vai junto Fica da tua Eu me aproximei Eu estou próximo da caixa Estou só olhando assim Eu vou colocar a carinha assim Estou tipo, é Todos vocês observam Um pequeno dragãozinho lá dentro Ele parece estar machucado Uma áudia dele Está ferida O que provavelmente deve impossibilitar ele de voar E ele está Ele não parece Ele parece ter algum machucado também na pata dele Ele só levanta assim a cabeça dele Olha para vocês Ele começa a dar uma rosnada Como se estivesse com medo E ele levanta a cauda dele E vocês observam A cauda dele tem um espinho O dragãozinho Ele é pequeno Está machucado Mas ele está com medo Se vocês chegarem perto Ele pode atacar Eu, então eu vou usar o Cura pelas mãos Para curar o dragão Eu já Eu já me aproximo também E já uso um Curar ferimentos nele Junto com Vai todo mundo gastar cura Vamos castar as magias tudo Esse dragãozinho aí Um dragãozinho Não é um moço Não é do que eu É um mini dragão É um mini dragão Dragão rebaixado Vocês começam a castar As magias de cura O dragão Dá uma baixada assim Na cauda dele Começa a se sentir Um pouquinho melhor A ferida na asa dele Ainda não Curou completamente Ainda está ali Mas ele já está bem melhor Tem como tentar Tirar o dragão da caixa agora? Tem O que? Eu vou Eu vou tentar Eu vou Pegar Um pouco da minha roupa Que ficou Minha roupa Tipo Um pouco da minha roupa Enrolar no meu braço E pegar Enrolar só no meu braço Não na minha mão Só no meu braço A Mérida se abaixa Vai se aproximando Devagar Do dragãozinho Dragãozinho Vai olhando pra Mérida Mérida olha pro dragão Dragão pra Mérida Ela vai aproximando Levando as mãos dela Até ele Devagar Ele olha pra ela E Meio que dá uma rosinadinha Ele não levanta a cauda ainda Mas ele dá uma rosinadinha E vai recuando Um pouquinho pra trás Até onde dá ali na caixa Tem como falar em dracônico Com o dragão? Tu pode tentar Mas eu não garanto Que esse saiba Falar dracônico Tá Tipo Eu tento Falar com ele Já que é minha língua mãe Tipo Tentando falar com ele Tipo Pra ele sair da caixa Pra ele não ter medo da gente Sabe Tentando acalmar ele Ô Orelhinha Tenta falar com a Com a Mérida Eu olho pra ele Tipo Oi? Você tem um dragão Do teu lado Por que que tu vai pegar ele? Não vai que ele tá bom É mais fácil O grandão pegar aí Não tu? Eu acho que sabe mesmo isso O pessoal Tipo Tira minhas mãos devagar Assim Levando pelas E fala Tudo bem Eu afasto um pouco da caixa Dando espaço pra ele Olha Antes de tu Tirar a mão No que o Hoga Fala pro dragãozinho Se acalmar Ele olha pro Hoga Olha pra ti Aí ele sai daquela posição Meio que de defesa Que ele tava Ele até chega a dar uns passos Assim Como se fosse Pra fora Eu vou Pera aí Eu posso tentar Colocar agora Minha mão que tá Enrolada em um Ele quer porque Quer esse dragão Tu quer tentar de novo Pega ele Para com a mão enfaixada Com um pouco da minha roupa Que tá tipo Bem grobo Tá vai lá Vai com uma vantagem Me dá o medo Quando o Shiro vai usar Esse dado Eu tenho medo também Eu tenho medo Ele tira um dragão Olha que legal Ele tem vantagem Tá Tu tem vantagem Eu vou dar uma vantagem pra ti Eu vou dar uma vantagem Não Não precisa rolar de novo Também Tu se afasta dele Quando a cara Fala aquilo pra ti Só que Depois das palavras Do Roger Tu vê que o dragãozinho Se acalmou mais Até andou um pouco pra frente Tu estende a tua mão novamente A mão que tá enfaixada E tu vai se aproximando Do dragão Tu chega bem perto dele Assim Estende a mão Tu vai querendo tocar Assim pela cabeça dele O dragão olhando Dá uma baixada Aí ele deixa Tu passar a mão Pela cabeça dele Vai lá Vai fazendo carinhozinho Nele O dragão Olha pra ti Tu fazendo Ele olha pra ti E começa a subir Pelo teu braço E tu consegue Pegar ele Eu vou tirar ele Da casa Sabe quando o cara Subiu uma coruja Sabe Que ele vai com a mão Meio de ladinho Eu fico com ele Assim no braço Olhando pra ele Com um sorrisinho bobo No rosto Tipo Vocês conseguem Tu consegue Pegar ele Ele tá no No teu colo Vocês querem fazer Mais alguma coisa Tão de brilho Ah eu Eu só chego No dragãozinho Assim Faço um carinho nele E eu já alerto Já pro anão Também falo assim Oh anão Se você quiser pegar O dragão Pode pegar Que eu Conheci uns anãos No caminho E eu sei que eles São imunes a veneno E esse Filhotinho aqui É puro veneno Nossa E outra coisa Como tu é draconato Tu tem uma familiaridade Com o dragão Tu sabe que Esse dragão Esse pequeno dragão Ele não cresce Ele é desse tamanho mesmo Sim E ele costuma Ele é muito procurado Por magos Pra ser usado Como se fosse um pet Um auxiliar Sabe Esse tipo de dragão Pequeno Ele entende Comum Entende também dragão Só que ele não consegue Falar Sim Mas ele entende O que Tu fala Pra ele Sim Vocês querem levar ele? Eu só fico Eu não quero pegar o dragão Eu só olho o pedacinho Com um sorrisinho no rosto Faço um sim com a cabeça Enquanto olho pro dragãozinho Não é Perigoso Pra ele? Ele fala Perigosa É nossa jornada Não nossos amigos É perigoso Pra ele Eu falo Ele é um filhote A gente não sabe O que ele pode fazer Ele é fofinho Acho que Nem toda coisa fofa É uma coisa boa Mas eu sou boa É mesmo? Eu dou uma risadinha E falo Vamos indo Vamos indo Ai eu falo Eu chego pro Og E falo assim Você Tem uma ideia Por que Ele estava levando Esse dragão? Eu olho pra ele Não sei Mas A água e a comida São envenenadas Não estão? E a gente acabou De achar um dragão De veneno Na mão de goblins Eu acho Que deve ter Alguma relação Com isso Eles estão usando dragões Eles usariam dragões Uma possibilidade Ok 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 Então A gente não vai continuar? Eu já estou na frente Já estou muito bom Eu tenho certeza Que você vai levar esse bicho Eu só levanto a mão Acendo o tipo de costa Para ele e falo sim Enquanto eu vou andando E afastando assim Eu vou andando Meio atrás Não muito confiante Que isso vai dar certo Então vocês continuam Então vocês continuam O caminho de vocês Até o monte Isso tudo aconteceu Pela manhã Vocês chegam no monte Que levam Algumas horas Para chegar lá Indo a pé E vocês estavam indo a pé Porque vocês não fizeram O pedido do prefeito Não pediram montaria Para que montaria Então vocês estão indo a pé O prefeito até achou isso melhor Menos custo para ele Você está fazendo uma atriz Ah, caminhar ao ar livre Fazer exercício É bom Já é tarde E vocês chegam Na mina Ela é Sustentada por essas hastes De madeira Tem várias pedras ao redor Vocês já notam logo na entrada Algumas coisas valiosas Ali Prata Mas é Algo que está na rocha Eu teria que ter equipamentos Para minerar Não dá para arrancar Assim na mão Vocês não conseguem Enxergar o fundo Dessa mina Está tudo escuro Lá para dentro A gente não tem iluminação Eu já chego na Merida E já pergunto Merida Você não tem alguma Magia de luz? É Eu Não A gente poderia saber O Tochas Eu É Eu Não Tenho Magia de luz Eu Infelizmente Não tenho Mas eu Eu enxergo no escuro Ele enxerga Eu enxergo no escuro Eu não enxergo no escuro Mas também Eu não enxergo no escuro A cara também Acho que não enxerga Né No escuro A cara Eu sou uma Mera humana Merda Eu posso tentar Fazer uma coisa Eu posso tentar Fazer uma tocha Você tem fogo? Eu posso tentar Fazer uma tocha Com um galho De madeira Talvez Da haste de sustentação Que dê para arrancar Um pouco da minha roupa Eu tiro um pouco Do meu braço Que eu enrolei Onde está o dragãozinho Eu enrolo Fazer fogo com faísca Tipo uma fogueirinha Do lado de fora Ô mestre Eu poderia utilizar Tipo não O meu bafo Bafo mesmo Mas sim Só uma agulha Do meu fogo Para acender a tocha Pode Pode Tipo Sem castar Nenhuma ação Sim sim Eu deixo Pode Beleza Na hora que ele faz Essa tocha improvisada Eu só dou um Um sofrinho Assim ó E acendo a tocha Tcharam Isso não vai durar muito Aí bom É o que a gente tem Por enquanto Ok Mas não sabe O tempo Que a gente vai passar Lá dentro Tem bicho lá Você pode apagar No meio do caminho Enquanto a gente está brigando Tem muita madeira Lá dentro Tem mesmo Eu suponho Eu estou começando A filosofar aqui Está discutido Gente Vamos entrar E o que não tem Da frente Só aponto a tocha Para o Holger Assim Vamos Eu não vou na frente Não Vamos Estou eu Do lado da Da cara Porque nós dois Não enxergamos no escuro Então a gente está Se iluminando ali Os outros dois Dão o jeito deles Certo Então Vocês Entram Passam pela entrada Da caverna E vão caminhando É um corredor Longo Mais ou menos Uns Doze metros Por aí O fundo dele Não dá para enxergar Mas vocês conseguem Enquanto andando Vendo o que tem No caminho Com a tocha Que vai iluminando Vocês notam Pela parede Dessa entrada Enquanto vocês vão Passando por ela Que Sinais de luta Alguma coisa aconteceu ali Vocês notam Ferramentas jogadas no chão As pressas Coisas viradas Por ali É Partes Alguns pedaços Dessas madeiras Que sustentam O teto Dessa Dessa Entrada Quebrado Mas Sem oferecer Nenhum risco De desabar Mas está quebrado E com a tocha Cara E Roga Vocês conseguem Notar Algumas manchas De sangue Na parede Enquanto estão Caminhando Vocês Continuam O trajeto E chegam Ao final Dessa entrada Nesse corredor Ele abre Para uma sala E quando vocês entram A tocha de vocês Imediatamente Ilumina tudo Essa sala Parecia ser usada Para Como eu posso dizer É Refinar Pegar aquelas pedras De minério De prata e ouro E refinar Para separar O que é prata O que é ouro Do que é Simplesmente pedra Que tem ali Tem um monte De ferramentas Dessa Só que Igualmente Como vocês Estavam vendo No caminho Tudo bagunçado Tudo derrubado No meio Dessa sala Exatamente No meio Dessa sala Tem um carrinho Como se fosse Um carrinho De mão De madeira Virado E embaixo Dele Vocês enxergam O que é O Torço A parte De baixo De alguém Tipo Tá aparecendo Uma parte Da costa dele E as pernas Para fora O restante Do corpo Está coberto Pelo carrinho Tem mais alguma coisa Além disso? É só isso Eu não É para fazer uma ação Eu já virei o rosto Já e estou ignorando Tá mas acaba aí? Sim Tem as coisas de usar lá Está tudo também Bagunçado Lá Jogado Tem manchas De sangue Pelo chão Só que Esse sangue Parece estar seco E foi algo Que já aconteceu Há muito tempo E vocês notam Também bastante Coisas ali Jogadas no chão Ouro E prata Já refinado Algo que vocês Poderiam pegar E vender Tranquilamente Eu vou dar Uma ignoradinha E vou começar A olhar em volta Tem duas saídas No que vocês passam A entrada Essa sala Tem mais duas saídas Tem uma na direita E uma na esquerda Só que Não dá pra enxergar O que tem lá Também é tudo apagado Não tem luz Aí dentro Vocês encontram Algumas tochas Pela parede Dá pra usar Eu pego uma Eu pego uma também Se eu conseguir Se eu te alcançar Certo Se alcançar Ele foi bem Percefeito Foi boa Essa figura Foi boa Certo Vocês pegam As tochas Eu vou tentar Lançar um Divinicense Pra saber Se tem alguma coisa De maligno Nessa mina Tu Sente que tem Alguma coisa aí Mas não dá pra te saber Exatamente Onde tá Tá ali É algo parecido Com o que tu sentiu Na cidade Quando tu tava Investigando lá Que tu sentiu Aquela magia Na doença Nas pessoas Que estavam infectadas Que a doença Envolvia magia Tu sente a mesma coisa Só que com uma intensidade Maior Só que tu sente Que é mais pra dentro Da mina É como É como se tu sentisse Diretamente onde ele tá Atravessando as paredes Tu sente que é mais pra dentro Eu só saco A minha espada curta E puxo O meu escudo E fico tipo Em modo de Batalha Já fico tipo Pronto assim E eu olho pra todo mundo E já fala Eu não tô gostando Nesse lugar Posso dar uma percepção Pra dar uma olhadinha Mais a fundo Na sala Pode Então foi 18 Eu ia Eu ia fazer Uma Movimento aqui Pode fazer O que que tu quer fazer Eu ia perguntar Pro pessoal Não Eu ia olhar pra Você falou Que tem um carrinho Eu ia falar Pro pessoal Pessoal Eu vou Levantar esse carrinho Que vai ver se tem Alguma coisa dentro E aí eu vou lá E tento levantar Pessoal Que examinou Me impedir Pode me impedir Tu Começa a caminhar Ali em direção Toca no carrinho Fazendo menção De que vai levantar Todo mundo ali Tá olhando Quem quiser Fazer alguma coisa Também pode fazer Enquanto isso Enquanto ele Tá indo levantar Tu ainda não levantou Tu tá indo levantar Mérida Tu nota Algumas coisas ali Tu tirou 18 Não foi? Sim, sim Tu enxerga um fio Saindo Passando por debaixo Do carrinho Um fio muito fino Que pra perceber Tinha que estar bem perto Prestar muita atenção Um fio bem fino Saindo E indo pro teto No teto Tem um pequeno buraquinho Cavado E dentro desse buraco Passa esse fio E tem algo A pendurado lá Tu nota que tem um frasco Ali em cima Possivelmente uma armadilha Eu já falo Eita Calma Calma Eu me aproximo Só um pouco Do carrinho E Saiam de perto Saiam de perto Do carrinho Não toquem no carrinho Beleza Aí eu Eu já pego a tocha Que tava com Dá pra desarmar Já se quiser Que vocês já viram Eu peguei a tocha Que tava na mão Do Roger Praticamente a força E deixei o próximo Do cabinho Pra eles conseguirem ver Meio que o reflexo Da luz No fio Aí Eu falo Eu falo assim Todo mundo se afastar Assim né Fala se afastem Eu Pego uma pedrinha Uma pedra um pouco grande Até E eu jogo Na direção do fio Uma pedra um pouco grande Só arremesso ela assim Vai jogar No fio Uma pedra É Tentar jogar uma pedra Bem grande no fio Todo mundo bem afastado Eu não tô nem perto Eu tô na entrada ainda Olhando pra Pra as entradas De lá E eu só me Protejo com o meu escudo E já vou Tipo Me afastando De todo mundo Ali Vou me protegendo Com o meu escudo E vou me afastando Merida Tu vai jogar De longe Essa pedra Sim Tu quer acertar Tu quer dar Tu quer dar Uma pedrada Num fio Fino né Rola um 20 aí Você tem certeza Disso Tu jogou a pedra Passou perto Mas não acertou A pedra bate Na parede E cai no chão Eu fico Uau F***ing Eu sou o pessoal E falo Tem alguma coisa No teto Tem alguma coisa Presa no teto Por um pequeno fio Só não encostem Nesse carrinho Por que você queria Derrubar ele Então Vai saber o que era Vai que era algo importante É Eu me desinteresso Mas tava Por um fio Num sé Na parede Tu acha que seria algo Importante Qualquer precaução É útil Neste momento A precaução Seria não pisar no fio Ou coisa do teu Ou ativar Para que pessoas Que entrem aqui Desavisadas Não tomem Essa armadilha Também acidentalmente Você tem pessoas Sumindo aqui Porque alguém Entraria aqui Desavisados Vendigos Ou ladrões Aí ele que se perde Eu deixo isso Falando sozinho Eu vou Eu vou Explorar Eu quero Eu quero Olhar Eu devolvo A tocha Pro Roga Eu ando por lá Em volta Dando uma voltinha Lendo direito Por ali Tem duas São dois caminhos O Deco Falou que ele Já tava indo Embora Ele já tava Desinteressado Ali Tu foi pra onde Qual lado É uma decisão Muito difícil Eu acho que Eu Não Eu acho que Eu Volto Porque eu vou Decidir com o grupo Qual lado Talvez o melhor Ventil Certo Vocês veem o anão Se desinteressando Pela armadilha Tipo Foda-se Lá vou eu Ele foi em direção A uma das saídas E do nada Vocês veem o anão Voltando Tipo Foda-se Vamos com o grupo Vocês veem ele vindo E depois veem ele voltando Ele se toca Ah tem o grupo Vou voltar ali Vocês tem que decidir Na sala tem um número Específico de tochas Que tem na parede Tirando que o pessoal pegou Vocês conseguiram Nessa sala Três tochas Mas não tem mais Nenhuma Além dessas Era só o que tinha na parede Tudo bem Tudo bem Eu só vou Me reunir com um grupo Assim Próximo deles E falar Bom Temos que escolher um caminho Eu não tenho certeza Por onde ir E eu não sinto Muita coisa por aqui Pelos caminhos Então Vocês tem algum palpite? Sim Bom Vamos pela direita Aí eu só Paro e falo Vamos Direita Vamos Certo Vocês caminham Pela direita Essa passagem É outro corredor Parecido com o que vocês Passaram na entrada Só que ele é mais estreito No máximo Consegue andar Duas pessoas Uma do lado do outro Quanto mais vocês Andam ali Por esse corredor Mais inclinado Vai ficando Mais fundo Vocês vão indo Nessa mina No caminho Vocês conseguem Pegar mais algumas tochas Que estão pela parede Então Já vou assumir Que vocês já foram Catando essas tochas Vocês conseguem encontrar No decorrer aí Mais quatro Pelo corredor Enquanto vocês vão andando Vocês enxergam Lá no fundo Uma luz Tipo Uma luz Meio azul Assim Só que é fraquinho Vindo do chão Só que tá longe ainda Vocês só conseguem ver Uma luz bem fraca No fundo Azul Outra pergunta É uma luz Assim Meio azul Outra coisa Que eu preciso fazer Saber É que ordem Vocês estão andando Porque é estreito Quem tá indo na frente Quem tá indo atrás Eu tô atrás Eu tô bem atrás Eu continuo atrás também Eu acho que até atrás Até atrás da cara Eu tô Eu tô tomando a frente Eu tô bem na frente Então eu sou o segundo Certo Vocês vão caminhando Vocês notam Aquela Aquela luz Lá no fundo Uma luz É muito fraca Mas perceptível O dragãozinho Que tava no colo Da Merida Já tá mais esperto Depois desse tempo todo Ele já subiu Tá meio que Dá uma subida Pelo ombro Da Merida Ele sai de um lado Vai pro outro Aí fica só As patinhas dele Assim no ombro A cabeça de um lado E a cauda dele Rolando do outro Call de dragão Ok Vocês continuam Andando pelo corredor E Hogarth Tu tá indo na frente Tu tá caminhando E do nada Tu sente no teu pé Um dos pisos Descer E fazer um som O chão Embaixo de vocês Abre Tipo como se fosse Um alçapão Ele abre Vocês sentem Tremendo um pouquinho Que ele abre Meu Deus Todo mundo escuta? Tem alguém que voa aqui? Eu quis É, eu quis Calma aí Só depois do nível 16 Pode ser? Droga Eu não sei E vocês Que tão mais atrás dele Deco E cara A Merida também Só que eu Acredito que ela tá Um pouquinho mais atrás Cara ou tu tá lado a lado Com ela? Eu tô bem mais atrás Bem mais atrás? Certo Tu eu vou deixar Tu rolar com vantagem Deco e cara Rola o D20 Nossa, ele é de 10 É de destreza, tá? Soma a destreza A destreza? É um teste de destreza Soma a destreza Ah, então eu tirei 13 13 não, 15 Tirei 15 Destreza tem um Mais um Fica Diz isso Aí sim É Deco e cara No que o chão tá tremendo Que vai abrir Vocês percebem Que conseguem pular Pra fora dele A Merida Que tá mais atrás Ela nem se esforça Ela só dá um passinho Pra trás Assim Opa Era um buraco Fundo Mais ou menos Uns 6 metros Que tinha ali E vocês conseguiram Passar por ele Sem cair Rogar, tu tá na frente Tu já passou Por ele E no caso Foi tu que acionou Essa armadilha Mas tu não Precisou rolar nada Tu não ia cair nada Eu Eu vi que Rolou essa armadilha Tipo A galera se assustou E tudo mais E pulou E eu vi essa armadilha E na hora que eu vi Essa armadilha Eu já Uou E agora Tipo Eu vou olhando Só que eu vou andando E olhando pro chão Tipo analisando o piso Vocês vão Continuando andando E chegam lá no final Desse corredor De onde tava vindo a luz Vocês notam Que é tipo um buraco E tem um Um mecanismo Que é pra subir É Um balde Que provavelmente Os mineiros ali Usavam pra subir Pedras que eles Retiravam lá de baixo Tem algumas tochas Ao redor É uma espécie de buraco Que tem no chão Que desce Tem cordas ali E Dá pra descer Por ela Lá Só olhando De relance Ali de cima Vocês conseguem notar Que o que tá Reluzindo lá dentro Provocando aquela luz Meio azulada Fraquinha São pedras Vocês notam Pelo menos ali Perto do buraco Onde vocês estão Na parede Bastante prata Vocês notam ali E essa prata Tá reluzindo De alguma luz Que tá vindo lá de dentro Eu primeiro Eu pergunto assim Todo mundo vota De colocar o anão No balde Descer o anão Boa ideia Tô com a magia Aqui de resistência Vamos Mas acho que ele não cabe No balde Não O balde cabe Pedra Se ele enrolar Mas ele é maior Que uma pedra Depende do tamanho Da pedra É verdade Enquanto vocês estão Discutindo Sobre colocar o anão No balde O Deco Tá só olhando Aquilo lá Calado Vocês decidir No futuro dele Mas eu Digo assim Mas Tem outro caminho Tipo pra frente Que vai Tem a luz Só tem esse buraco Não tem É fechado Só tem esse buraco No fundo desse corredor O buraco com balde Isso Dá pra descer por ele Tem as cordas Que o pessoal usava Pra descer E esse balde É um balde Relativamente grande O que eles botavam Então Eu desço Hoje É muito alto Eu não vou descer Mais ou menos Uns 10 12 metros De descida Se pular Pode quebrar a perninha Se pular Eu rodo o que? E gente Mas pode descer Pela corda Não pode Sim Sim A gente pode continuar Falando de descer o anão É só ele vai descer Então Ele pode averiguar Lá embaixo Pra gente Aí depois a gente vai atrás Só Eu posso descer Pris Tu consigo descer Pode 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 descer como tu quiser Pode descer pela corda Pode descer escalando a parede Mas Só eu consigo descer O pessoal não? Todo mundo consegue descer Todo mundo? Mas pelo balde só tu Os outros usam a corda escalando Pelo bojo fazer barulho Por que que tem uma armadilha na mina? Se aqui é onde ele vai melhorar Eu olho e vejo que o único lugar onde pode sair ali é o buraco Então eu já pego e tento descer pelo buraco Pela corda no caso Eu vou usar o balde Eu vou usar o balde É mais fácil O pessoal vai ver que vai me descendo Tem um mecanismo ali de roldanas que eles usam pra descer Se eu usar aquilo lá realmente vai fazer barulho Então eu vou descer pela corda Pela corda Barulho é de menos Mas a gente não fez barulho Vamos descreta então Pela corda É, vai pela corda Tá, vai pela corda Eu vou descer Certo, tu vai descer pela corda Então, rola um de vídeo E eu vou cair lá embaixo Usou destreza, né? Tu desce tranquilo pela corda, mano Mas tipo, fácil Tu toca nela E olha que vocês nem verificaram Se tá realmente preso ali a corda Porque tem um Aqueles Como se fosse aqueles Tipo um grampo gigante Um prego grande assim Que bate no chão pra prender as coisas A corda tá presa por isso Vocês nem verificaram Mas ele já pegou, desceu ali Segurou Aguentou o peso dele tranquilo E ele desceu ali Pela corda Quando tu desce pela corda Tu nota uma sala Não é um salão É tipo Um local grande Literalmente É uma caverna ali dentro Só que bem grande Parece que ali Era o principal local De mineração deles Dos mineiros E tu nota Tochas ou feiras Lá dentro E alguns sons Também vindo lá de dentro Eu fico quieto E o pessoal vai descer comigo Eu espero o pessoal descer E vai agora Vou descer Vou Descer estilosão Pela corda Meu Deus Eu posso pegar meu martelinho de ouro E tentar martelar o prego mais fundo Pô eu só tenho Pode Eu só tenho Eu só tenho 90kg Mas se você tem 5 da minha armadura É bom eu pegar o martelo de ouro É bom eu pegar o martelo de ouro Grandão É melhor você ir por último Sou o maior aqui Ok então Pode descer Tudo bem Eu sou a mais leve Eu vou Olha eu caí Eu caí Mais um Você tem Mais um 5 Eu caí muito Deixa eu só verificar Tu foi usando a corda Sim eu fui usando a corda Eu preciso de uma corda Tu pega a Segura na corda Tu vai meio que Tipo O Deco desceu tranquilo Parece que ele já fez isso várias vezes Tu nunca Tu nunca precisou descer uma corda Eu deixei agarrado Eu vou tirar quantas coisas Me apertando ali Tu veio descendo Meio que tu olhou assim Tu as pernas iam meio que fraquejando Tu foi descer Cara foi meio que uma cena Como eu posso descrever ridícula Assim ele descendo sabe Meio que com medo Ele não cai Mas Ele levou um tempo Um bom tempo Pra descer ali Valera Nossa 9 Tu também desce Desce suave De bom Agora Estilo James Bond Cara Eu só usei a gravidade Eu pulei Eu fiquei só com uma mão segurada Na corda E eu pulei assim E fui escorregando Só com uma mão segurando Na corda Chegou no final Eu usei as duas Pra parar Certo Todos vocês desceram E vocês tem a mesma visão Que o Deco teve Tem tochas no lugar Iluminando E escutam alguns barulhos No fundo Tem Nessa Nessa caverna Tem Como é que Fala Estalagmite Estalagmite Que vem do chão Pro teto Forma aquelas pontas Estalactite É a que desce Tem estalagmite Por ele E algumas Até chega Até lá No teto De tanto tempo E tem estalagmite Também vindo do teto Algumas Chegam a formar Até Como se fosse Pilares Vocês olham Assim E observam O fundo Vocês notam Algumas coisas No fundo Sombras E Um cobalt Ele não notou Vocês Mas ele está Bem lá no fundo Pra vocês Acertarem Ele É difícil É bem grande Essa sala Mais ou menos 20 25 metros Ou mais Vou botar uns 30 metros Mais ou menos É A gente está ouvindo o que? A gente consegue Decifrar o que? Vocês escutam Falando alguma coisa Mas vocês não conseguem Entender o que é Eu conseguiria Ir Portiva Até o bicho Talvez eu cantei Se ele conseguir Me ver Consegue Rolando e 20 Porque tu pode ir Usando O O Espilar Que tem assim As estalagmites Que tem no chão Ok Tá Eu pego A minha zadaga E eu vou Eu vou Em direção Os bicho Tu vai Que merda Só que Furtivo É o de menos Tu até consegue Passar pela primeira E eles não vê Na segunda Na terceira Que tu toca Na estalagmite Assim Um pedaço dela Cair no chão Faz barulho Como a gente Estava andando Te viu E ele já alertou Os outros Merda Eu vou Ficar Preparada Com o dragão Na mão Assim Só esperar Eles fazerem Uma coisa Cara eu não vou Nem tentar me esconder Porque eu sou Porca de um dragão Dourado Então não tem Nem como Me esconder Eu vou Eu vou Só Tipo Pegar Minha Minha espada Curta E o meu Escudo Eu vou Ir pra frente De todo mundo E ficar encarando O Cobalt Assim Olhando bem Na cara Deu Já que De nós Eu também Me amostro Pro Eu fico Perto Do Dragãozinho Eu vou Eu vou Sair do barulho De estado Eu vou Ficar Meio que Entre a Cara E o Holgar Pra poder ter Visão dos Cobaltes E deles Pra conseguir Usar as magias Logo depois Que o Cobalt De Aler Viu a cara E alerta o Zulk As tochas Que vocês tinham Na mão Se apagam Do nada Como se Algum feitiço Tivesse sido usado Vocês estão Completamente No escuro Com exceção Da Merida E do É o Deco Que enxerga No escuro Também Sabia Vocês estão Na completa Escuridão Rola Iniciativa Eu falei Bem alto Eu sabia Eu tenho Uma ideia Tipo Uma característica Do Hogar É que ele é um dragão De fogo Mas ele tem medo Do escuro Então Tá Eu tipo Eu meio que Num Num medo Do escuro Assim Eu meio que Eu dou Eu uso O meu Bafo Dracônico Assim E eu disparo Uma rajada De cone Pra minha Frente E eu espero Só lançou Assim na frente Eu só lanço Assim Só que eu espero Que os meus amigos Não estejam Na minha frente Foi no susto No caso É Foi no susto Eu só tipo Tu lança Isso daí Essa rajada De fogo Mas não Pegue Ninguém Tá Só vai pegar No Cobold Então No caso Tu conseguiu Lançar Até clareou Um pouco Só que Tu não acerta Nesse Nessa clareada Vocês conseguem Ver Mais um Cobold E um outro Cobold Lá atrás Só que esse Cobold É diferente Esse daqui Tá mais Lá no fundo Ai meu Deus E tem só Dois Mais na frente Mas o ataque Do Hogar Não chega Não chega Nem Também E depois Se apaga Depois Se apaga Eu já Como as minhas magias Já voltaram Eu já mando O escudo da fé No O O escudo da fé Agora Como a cara Tá mais próxima Eu vou mandar Nela Esse escudo da fé Ela ganha Mais dois pontos De CA Tu lança Essa magia Faz um movimento Com as mãos Lá no ar E um Um brilho Sujo Assim No corpo da cara Um brilho rápido Brilhou Apagou O problema É que tu Lançasse uma janela Mas tocava o seu brilho E sabe onde ela tá Também E ela Oh meu Ainda não é o turno dela Deco Eu tô longe Não posso fazer nada Ainda tá longe Vocês vão ter que se movimentar um pouco Eu acho que eu vou pra perto deles Então Talvez ali Mais perto da cara Tu consegue ir até ela Tu chega lá Perto dela E como tu foi correndo rápido Tu chega nela tranquila Eu não tô chegando nada Nada Até com o completo escuro Tu viu de relance Só onde tava Posicionado os dois E o terceiro Mas isso não te garantia Se tu não E pra te acertar Vai ser também Mesmo que ainda estejam lá Pra te acertar Assim tipo Por causa da escuridão Eu lembro do 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 que eu vi antes Tipo Se tinha mais alguma coisa Na minha frente Sim Não Não tinha nada Eram só esses dois Cobalds E o Cobalds Não, não Dos pilar Das pedras Lembra Lembra Tu consegue Tu consegue Não tem tanto Tu conseguiu chegar perto Beleza Não tem tanto Não tem muito o que fazer não Eu fico Parada Eu ando um pouquinho Assim tipo Por frente Eu chego na parede Tem gente A gente não Tentou acender As tosh Mas não tem o que acender Então Deixa eu chegar No hogar Pra isso Eu já gastei O meu bapho Ah então Agora a gente Tá meio ferrado Ninguém tem o esquerdo Cara Pera Obrigado Obrigado Cara É contigo Tu sente Uma saraivada De flecha Passar perto De ti Nenhuma Perfeita Tu não enxerga De onde essas coisas Estão vindo Mas passa tudo Perto de ti Mas pega Pela na tua frente Mas nenhuma te aperta Tá Tipo Eu tô muito Eu tô muito Tipo em choque Assim Tá tudo no escuro E eu tô Tremendo Assim Eu Eu Quero tirar uma motivação E eu vou Tipo enlouquecido Assim Pra atacar o primeiro ser Que eu vou ver Na minha frente Só vai andando reto Quem bater Bateu Exatamente Tu sai correndo Cego Tu dá de cara Num dos Estelagmit Mas tu conseguiu avançar Bastante Mas tu deu uma porrada Com o nariz E o Pelagmit Que tinha na tua frente Tu não viu Mas tu conseguiu avançar Dois metros Eu ainda consigo Onde eu tô Eu consigo atacar Um Eu consigo ver no escuro Tu consegue Tu consegue Tu consegue ver O cobalde Com esse cajado Lá no fundo Mas tu não acerta ele Mas tu consegue correr E acertar um dos arqueiros Que tem um dos cobaldes E é isso que eu vou fazer Então Eu faço Eu pego No No Com minha massa E corro pra acertar algum Que tá na minha frente Lembrando que Tu tem buff ainda Tu tem um D4 de buff meu Que tu ainda não usou Eu vou usar Eu vou usar Esse também Esse buff Também Com um D20 Né Uh Tu mergou Ai Foi quase Tu tirou um 12 Meu amigo Tu correu Em direção a ele Tu enxerga ele Tu correu Mas No meio da corrida ali Tu tropeçou Cara E tu caiu no chão Tu tá jogado no chão Mas tu caiu assim Tu foi arrastando a tua cara no chão E É Tu tá jogado no chão Próximo turno Tu vai ter que usar uma ação Pra levantar Tu vai gastar uma ação tua Pra levantar E não pra cima Eu Tenho Meu pacote de assaltante Que tá na minha mochila Que tá na mochila E eu tenho Uma caixa de fogo O que é uma caixa de fogo Mulheres Na sua mão Tu tem Materiais pra criar fogo Pode ser um fótipo Pode ser aquela pedrinha Ok De raspar e Tu cria fogo com ele Eu tenho uma tocha na minha mão Que apagou Eu consigo Acender a tocha Por causa disso Pode Rola o delete Tu usa teu kit Na tua tocha E tu consegue acender ela No que tu acende ela Tu já consegue Todo mundo ali Consegue ter uma visão Do local Não tenho nada Longo de tocha Só acendo assim E eu aponto pra frente Agora tu consegue ver A gente também É verdade Por isso foi alto lugar Agora E roga Opa Passa um monte de flecha em ti Também não te acertam Cara Eu olho Eu olho pra Pra luz da tocha Pegando num daqueles arqueiros Eu puxo Eu sei que eu sou péssimo atirador Mas eu puxo a minha adaga E eu vou jogar a minha adaga Na cabeça de um desses arqueiros Aí ele acerta no meu olho Ele acerta no meu olho Eu tenho mais quatro Pra poder Somar aí Então vai dezoito Cara Eu mirei no arqueirinho Da direita Certo Acertou Tipo Eu vi que acenderam a tocha Eu puxei a minha adaga E eu joguei assim A adaga Ela foi girando no ar E deu no meio da testa Do kobold E ele caiu morto no chão Agora só tem um kobold vivo E aquele que Parece ser um feiticeiro Eu acho que eu vou atacar a resistência no Deco Eu vou atacar a resistência nele Porque eles já acabaram a mesma agência Eu vou levantar e atacar Com a minha massa ainda E eu vou para ele e tento atacar ele Meu Deus Tá difícil Tá fácil Tu levanta assim Mas Tu anda um pouquinho Perto dele Cara, eu não sei nem como descrever Mas tu não chega Tu continua Tu anda mais um pouco Para perto dele E eu acho que ele não entendeu Eu quero chegar perto deles Eles estão muito longe de mim Eles já estão perto Eu quero ir Com a minha adaga na mão E tentar atacar um deles O mais próximo de mim Eu acho que eu dou Direito Nossa Tu chega perto dele E ataca E acerta Tu vai acertar quem? E ataca O feiticeiro ou o outro? O mais próximo Eu dou direito Eu acho Tu tá na direita Não, da esquerda Da direita Ele matou Ah, então Da esquerda Eu só Só enfio assim A adaga no pescoço dele Tia Cara, o feiticeiro Só sobrou ele ali Agora O feiticeiro A expressão dele É meio de surpresa Eles não esperavam Vocês passarem ali Ele olha Para vocês Olha para os dois Koboldes mortos E ele fala com vocês Eu não sei O que vocês estão fazendo aqui Mas Bom Devido a situação Que tal a gente negociar? Não precisamos Brigar Até porque Nós não fizemos nada Vocês que chegaram aqui Mataram a gente Atacaram Então Eu quero propor Para vocês Vocês começaram Negativo Não começamos nada Vocês que invadiram aqui Vocês atiraram Para se defender Se o cara entra na tua casa Tu não vai fazer nada Vai deixar ele entrar Tipo Nós não estamos invadindo Início Eu já vou me aproximando dele Bem devagar Não se acalme Nós não estamos invadindo A mina É pública Todos os mineiros Podem entrar aqui Negativo A mina não é pública E nós E nós Essa parte da mina É nossa Ele O Bom Então desculpe É que Nosso amigo anão Ele é um grandíssimo ferreiro E nós Viemos acompanhar ele Né Então Acabamos chegando aqui Esse anão Que não consegue nem andar Por dois metros Sem cair Bom Você não julgou o ferreiro bêbado Ou julgaria Aí eu levanto a mão e falo Inclusive eu estou com o martelo dele Ele olha para o Deco Olha para a Meryl Ele com o martelo O que é que vocês querem aqui? Bom Só queremos Explorar Talvez Pegarmos algumas amostras De terreno Né Somos ferreiros Então precisamos De amostras de terreno Essa mina é boa Estamos atrás também De algumas Preda especiais Tipo Prata Ou algum olho Cara Ele está olhando sério Para você Porque tem dois cobaldes mortos Na frente dele E você fica Essa historinha Para cima dele Ele não Ele não Ele não Ele parou Ele totalmente Parou o ataque dele Ele está tentando Entender o que está Passando na cabeça De vocês Ali Entender essa história De vocês Eu estou Eu estou Suando frio Para manter O Sorriso no meu rosto Eu vou Chegar próximo Eu vou Eu estava lá longe Tipo com o martelo Em mãos Para fingir que eu estou Realmente sendo o martelo Do anão Eu vou dizer para ele Nós só estamos em busca De informações Sobre o terreno Não teria Um local Que esteja em quarentena Ou uma fonte De água Que vocês não se aproximam Ou algo do tipo Tem Mas O que que isso tem a ver Com vocês Eu não estou entendendo Nada Vocês estão falando De amostra Chega aqui Mata meus amigos Cara O que que vocês querem Primeiro Baixem as armas De vocês E aí A gente conversa direito Eu chego Só o martelo no chão Assim Eu chego Eu largo A espada Assim no chão Bem devagarinho Largo meu escudo Também E eu já seguro No ombro dele Eu só seguro No ombro do Desse kobold E aí eu falo para ele Então também Largue a sua Somos todos amigos Aqui Tentando jogar Um persuasão No maluco Pera aí Eu tenho bastante carisma Vamos ver Ai que merda Tá Mas tu consegue Tu consegue Ele olha para você Assim E ele Ele vê Que tu é um Draconato Que tu tem Quarentesco com o dragão Igual ele Ele conversa contigo Na língua dos dragões Só que os outros Não vão entender O que ele está falando Eu entendo Tu e tu fala? Eu falo Ae tu falo Agora eu falo Agora eu falo Na ficha dela Eu não lembro É ficha É boa não Agora eu estou vendo Aqui também Então é ficha Tá tu entende Também Agora a merda E o deco Não vão entender Ele vai falar baixinho Mas tu consegue Escutar um sussurro Lá Na conversa dos leis Ele Vira para ti Roga E fala baixinho Eu estou aqui Mas não é porque eu quero Da mesma forma Que vocês mataram Meus amigos aqui Vocês poderiam Estar mortos lá em cima Nós não somos Os únicos aqui Eu não sei se Vocês não estranharam Não passou nada Na cabeça de vocês Mas só tem dois Três de nós aqui Contando comigo Tu acha mesmo Que uma mina dessa Só ia ter três cobaldes aqui? Vocês deram sorte De chegar aqui Mas Apesar Dos meus amigos aqui Mortos Eu não quero que Ninguém perca mais vida Eu quero falar com você Mais tarde Enquanto isso Eu não quero ver ninguém Usando armas aqui Aí ele baixa O cajado dele De forma a mostrar Que não vai Mais atacar Eu já viro para a galera Lá atrás E eu falo assim Todo mundo Larga as armas E vamos Tranquilo Pega uma Eu guardo a minha Eu não largo Nem a pau Eu só Só guardo ela Não Exatamente Tipo Eu falo assim Todo mundo Vamos tranquilo Mas eu estou piscando o olho Tranquilo Eu tenho que rodar alguma coisa Para fazer assim Eu quero perceber Eu guardar O que Não Tu pode guardar Pode guardar Tranquilo Eu coloquei o martelinho Na cintura Já No cinto É Eu vou atuando a minha roupa Eu já vou pegando a minha adaga Que eu deixei com No crânio Do O mago Vendo Estacando a adaga Do amigo dele O mago Continua sério Ele desce De onde ele estava Que era um pouquinho alto Ele desce Sim O Hogar Também está Já do lado dele Ele basicamente Não dirige a palavra Para vocês Ele conversa mais Com o Hogar Eu vou bem atrás dele Certo Ele desce E vira Para uma entrada Que tem Nessa sala Tem uma entrada Nenhum de vocês Tinham visto Mas tem uma entrada ali Ele chama o Hogar Para conversar lá Ele vai para aquela entrada Vocês não tinham visto Tinha uma entrada ali Ele aponta Para você E chama Indraconato Vem comigo aqui Precisamos conversar Mas só você Os outros ficam aí